SBT Amazonas Folia, bebê em tempo, carnaval de rua. O som da caixinha anuncia o ritmo da Reino Unido da Liberdade, nas mãos do diretor-geral de bateria, que toca na Furiosa desde criança. A gente trabalha para isso, a comunidade é forte, e nisso tudo a gente vem no projeto Instituto Reino do Amanhã. Tudo aqui começou no dia 5 de setembro de 1981, com um bloco de rua formado por meninos da comunidade, os chamados Meninos do Morro. E lá se vão 38 anos de história. O sonho daquela garotada se transformou numa realidade muito interessante, porque ela começou a desmistificar o preconceito que se tinha contra o Morro da Liberdade. Tudo isso aqui é fruto do trabalho de mais de 300 pessoas que são empregadas pela Escola de Samba Reino Unido da Liberdade. Muitas delas estavam há anos fora do mercado de trabalho, e hoje aliam essa atividade à paixão pelo samba. Então a gente faz uma reciclagem, a gente faz uma triagem, né, para aqueles que estão mais aptos a fazer. A Verde e Branco é uma das mais importantes escolas de samba do Carnaval de Manaus. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Obrigado. Tchau, Tchau. Beime. Tchau.